Fala aí, rapaziada do História Santos, tudo certo? Pois é, a lista de reforços está fechada, a situação do Nihie está definida, a situação do Naming Rights também está definida, em que pese a WTorre se manter em silêncio, até onde eu sei, até onde eu produzo esse conteúdo, vou te fazer abrir este sabadão de dia de Jogo do Santos, te dando boas notícias, te passando boas vibrações, com relação ao Santos, para que isso surta efeito às 4 da tarde na Vila Belmiro contra o Havaí, então vem comigo, eu sou o Fabiano Farah, você está no História da Santos, deixa teu like, se inscreve no canal se não é inscrito, e ativa as notificações, e eu quero que você comente, se a lista com 3 atacantes e 1 goleiro, 4 reforços para este mês de temporada, ela vai ser suficiente para o Carilli comandar o Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, comenta aqui embaixo, sim, não e por quê? Justifica sim, não e por quê? Justifica aqui embaixo, está certo? Deixa eu começar pelo Neme Wrights, o dono da Viva Sorte, desse título de capitalização, parece que a rapaziada lá que faz as redes sociais dele já tinha programado para a manhã de ontem uma postagem com a declaração dele anunciando que a Vila Belmiro passaria a ser chamada de Vila Viva Sorte, eu tenho aqui no texto da postagem do Renato Ambrosio, se eu não me engano esse é o nome dele, ele disse, estamos juntos na Série B, retornando à Série A, estamos juntos, enfim, o cara está muito feliz por ter fechado esse acordo com o Santos, eu já disse, já dei minha opinião, que o acordo é sensacional, a gente não precisou da W Torre, por exemplo, para chegar e fechar um acordo muito parecido com o que a própria W Torre fechou para o Allianz Parque, onde cabem mais de 40 mil pessoas, estádio do rival Palmeiras, a gente fechou um naming rights de 15 milhões anuais podendo virar para 24 milhões anuais para a atual Vila Belmiro, para a atual Vila Belmiro, para o estádio Urbano Caldeira, o Santos dos Grandes de São Paulo é o único que não tem uma arena ou que não tem um estádio com capacidade maior que 30 mil pessoas, que 40 mil, vamos colocar assim, todos os outros têm, então Morombis, que é um naming rights, daquele chocolate, cabem lá, tipo, 50, 60 mil pessoas. Então, foi um belo negócio feito pela atual diretoria do Santos, não precisou da W Torre, e o Renato Ambrose anunciou, então está tudo certo, os valores são esses, e o Santos, a W Torre respondendo ou não, porque o Santos tentou se resguardar para não dizer que, então o Santos, pelo que eu sei, não vai ficar refém de W Torre nenhuma. E eu vou garantir para vocês, a arena do Santos não sai com a W Torre, não vai sair, anota aí, tudo que a diretoria falar é protocolar por causa do memorando de intenções que hoje está em vigor, mas há um distanciamento nítido entre as partes, até que o Santos está correndo atrás de receitas alternativas, no caso, o naming rights, tá bom? Ponto. Passamos agora aos reforços. O Biliarce, chegou, hoje fica no banco, para o Galo, para o Carilha Meio, o campista já disse que nas duas últimas temporadas pelo Onsicaldas, ele atuou como atacante de beirada, mas até o equatoriano sabe que de atacante de beirada, por exemplo, especialidade dele pela esquerda, tem o Guilherme, a vaga é dele e ponto final. Então, o cara foi trabalhado ali para jogar no meio de campo, para disputar a vaga com o Juliano, quando estiver recuperado, com o Serginho, né? É isso, que já tem de beirada, um meia de beirada, vamos colocar assim, que é o Patrick. Então, o Biliarce fica no banco, o Santos fechou com o Wendel, um ano, já passei os valores, 500 mil euros pelo empréstimo, mais 2 milhões e meio de euros ao fim do empréstimo para ficar em definitivo com o atleta, o atleta estendeu o contrato até 2027 com o Porto para ser liberado para jogar no Santos, o salário dele não vai ser o teto salarial, menos da metade, pouco menos da metade do teto salarial, tá? E, obviamente, que tem algumas travas de segurança do Santos, que se o cara for valorizado, tiver uma proposta maior do que o Santos fechou com o Porto, de 3 milhões de euros, obviamente que, na próxima janela, o Wendel pode sair, o Porto pode vendê-lo. E aí, o Santos fica com uma taxa de vitrine de 20% a 30%. Então, o Santos está pronto para anunciar o Wendel, foi aprovado nos exames médicos. O caso do Renan, goleiro, que, sempre digo, ficou distante, aproximou, ficou distante, aproximou, ficou naquele ioiô, já fez exames médicos, foi aprovado, tem 35 anos, ele pertence ao esporte, ele era a reserva da juventude, tá? Em 2023, ele foi destaque do esporte na Copa do Nordeste. Depois foi perdendo espaço no esporte, foi emprestado ao juventude, tá? Começou como titular no juventude, perdeu espaço, foi para o banco. O Santos, quando manifestou interesse em ter um goleiro experiente, ele foi oferecido ao Santos, foi analisado, aprovado, o esporte pediu ele de volta, né? Como o Santos tem uma relação com o esporte, por exemplo, pelo empréstimo do Lucas Lima, o esporte emprestou o Renan para o Santos até o fim do contrato dele com o esporte, que é até dezembro deste ano. Então, o Renan chega consciente de que tem 35 anos e que vem para ser reserva do Gabriel Brazão, tá? Ponto. Então, falamos de Biliarce, contratado, Wendel contratado, Renan contratado, para estar faltando o Nihie, exatamente, o Santos conseguiu resolver a parte burocrática, que já está tudo certo, ele está com o visto de turista na mão, vem para o Brasil, faz exames, aprovado, assina contrato de uma temporada com o Santos, aí sai do país, consegue o visto de trabalho e volta para servir ao técnico Fábio Cariri. Então, o Santos tem, neste meio de janela, quatro reforços, três atacantes, Biliarce, Wendel e o Zafa Nihie e um goleiro, que é o Renan. Ficou decidido entre o presidente Marcelo Teixeira e o técnico Fábio Cariri, naquilo que falaram que foi uma reunião secreta, cara, em Santos não existe nada secreto, se está público não é secreto, quem conhece a cidade de Santos, a Baixada Santista, sabe, não tem jeito, mas tentou valorizar e crescer em cima disso. Então, ficou definido em conversas que o presidente teve com o Fábio Cariri, com o Paulo Brax, com o próprio Alexandre Galo, com isso dá, dá, vamos enxertar com a base, até que o Alejandro Villarreal hoje foi relacionado, colombiano, 19 anos, que é atacante, atacante de área, está relacionado, tem outros, a base, o Bernardo está treinando, está em fase final, então, vamos contratar esses três atacantes que eram necessidade do Santos, na verdade, são dois atacantes e o Meia, eles consideram o Villarreal e o Meia, o goleiro ficou-se na dúvida sobre um zagueiro, mas já decidiu se internamente o Baço não sai, permanece, então, já erigiu Baço, Alex, e se precisar, Guinda 1 da base, e vai enxertar Bernardo, tem o Miguelito que está inscrito, tem o Matheus Xavier que está inscrito, e vai preencher o restante das inscrições, que são 50, e dá para fazer isso até setembro e depois trocar 8, com os jogadores da base, então, a lista está fechada, o grupo está fechado, é com este grupo que o Santos tem a obrigação de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, e estamos conversados. Estou lendo todos os comentários de vocês aqui, tá bom? Grande abraço, valeu, tchau.